Bom dia, olha lá, 24 de abril, olha lá Quem pegou a primeira, o peixinho já Olha a gracinha, olha pra cá Olha Olha aí, olha Foi o que que eu sou meu? Não, uma fritinha Olha lá, tira pra ela lá, ô seus porra Gente, eu pesco, mas só pego uma dia agora, ó Olha aqui Que belezinha Olha Olha a Zé, essa é grandona É, eu já peguei uma dessa aqui Mostra aqui, ô, Sercinho Aqui, ó, da graça, ó Deixa eu dar um zoom aqui, ó Só pego quem peça É, como é que é então? Ó, vem pro pão Mortandela Tem cabaré essa noite Tá pensando que é só a graça que vai aparecer no filme? Aqui não, Jacarezinho Vem cá, mortadelinha Ah, bagunça aí, rapazinho Nossa, tudo bem doido Vem pro pão, mortadelinha Aqui não, Jacarezinho Aqui não, Jacaré Ó Africaninho, olha aí, ó Vem pro pão, mortadela Tchau, tchau, obrigado Olha o Cersão Olha o Cersão Olha lá, ó Olha só, que belezeira, ó Ó Ó, vou te contar, hein Olha aí, olha que beleza Levanta, levanta aí, ó Só pega quem pesca É, você é um bosta mesmo, hein A sua mulher tá pegando tilápia Ou você pegando mandia Tem vergonha, não? Não, tem não Isso aqui é peixe também Vou te contar um bunda mole do caramba Mesmo também, viu Vem pro pão, mortadela Olha só Nosso escritório Aqui hoje, aí, ó Aí, ó Gracinha, vamos pegar mais, hein Olha lá, olha lá, ó Vamos Vamos sim Olha lá Olha lá, 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 lá Titiquinha Vem, criancinha Vem pro papai Ó, ó, ó Ó, ó, ó Eu soltava Hein? O que que você falou? Eu soltava, é Soltava? Você ia ganhar isso aqui Mas como você falou isso aqui Eu vou soltar Não, eu vou soltar Só porque você falou besteira Ah, não solta não, Pedro Ó, ó Dá pra graça Ó, ó Não solta não, solta não Tá, então Não, aqui não é mãozinha de É empopão, mortadela Isso aí é um consolo, tá, senhora Porque você não pegou Tem que acabar essa noite Vem pro pão, mortadela Tchau, obrigado Vem pro pão, mortadelinha Ó, esse já tá Ó Olha aí, ó Ó Aqui não, jacaré Vem pro pão, mortadela Fala comigo Fala comigo Tchau, obrigado Vem pro pão, mortadela Aqui não, jacaré Vai pra lá, vai pra lá Ó, africana, hein, ó Já dá um frito já, hein Já dá um frito, bichinho Vem pro pão, me eu Ó, bonitinho, hein? Ó, olha só. Dá uma pausa aqui, moçada, que já que eu pego a mãe dela, beleza? Olha lá, moçada, pra fechar o dia, ó. Ó o que eu achei aqui, vamos ver. Vamos ver o que eu achei. Tá pesando um pouquinho, hein? Hum... Agora deve ser umas 5 e pouquinho, ó. De 24 de abril, segunda-feira. Olha só, ó. Olha a pretona que eu achei, rapaz, olha só. Vem com o pai, vem, vem, vem. Vem com o pai. Aí, ó. Belezura. Olha. 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 Que coisa linda, ó. pretona, hein, ó só fechar o dia com chave de ouro, hein beleza, moçada ó, de novo, hein meu amigo, pra você que ainda não se inscreveu no canal ajuda o amigo aqui, ó inscreva-se no canal, porque se você é um pescador de tilápia estando inscrito o que acontece, você será automaticamente notificado quando tiver vídeo novo, certo aí você fortalece o canal do amigo aqui, tá bom e aí o dia que eu, quer dizer quase todo dia eu pesco, né e assim que tiver uma uma pescaria sair alguma tilápia se você já for inscrito no canal você também vai poder compartilhar comigo o peixe que eu tô pegando no dia certo e também não esquece daquele joião também tá bom é isso aí, moçada vou terminar aqui as atividades por hoje já tá meio frio também, né quem tiver aí não pode ficar tomando muito frio também pela frente, né então o negócio é subir pro berço tá certo amanhã tem mais, meu amigo finalizar aqui, ó com essa tarde linda aqui, ó tá bom vem pro pão mortadela tchau obrigado e aí o